Olá pessoal, bem-vindos a mais um Gorduramas! Hoje nós vamos fazer um negócio animal, Santuba de Lagarto Redondo. Isso é bom demais e é muito fácil de fazer. Eu tenho aqui 800 gramas de lagarto redondo, uma calabresa, alho e cebola. Vamos lá refogar, porque a gente vai deixar isso na pressão por uma hora. Eu preciso fazer isso aqui e desfiar para fazer aquele Santuba animal. Vamos começar com a cebola. Pimenta do reino, alho, sal a gosto, sal a setembro, outubro. A carne agora para dar aquela seladinha. Vamos dar uma horinha de pressão, aí a gente abre e vê como que está. Dá uma olhada nisso. Vou ensinar agora a maneira mais fácil que eu encontrei para desfiar a carne. Pega uma panela, escorre toda a água da carne e bota na panela. Toda a carne aqui, sequinha, a gente fecha a panelinha. Vamos ver? A gente vai pegar a nossa carne e botar na chapa. Vou botar o pão aqui do lado, que tem azeite, tem tudo para ele dar uma esquentada. E vou pegar o queijo e jogar aqui em cima, para ele derreter junto com a carne. Sem miséria. Vamos partir essa belezinha e ver como que fica. Olha! É só recheio. Vamos ver? Se tem sanduíche melhor, ainda não inventaram. Errei de novo. Bom demais. Gostou do vídeo? Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. Conte para todo mundo do Gorduramas. Isso vai ajudar muita gente a crescer. Um brinde. Um abraço. Um abraço.